Oi amores, eu sou a Claudineia Tunis do blog Claudineia Tunis Vamos falar dessa blusa novamente que eu já falei ontem, mas eu vou falar hoje de novo Essa blusa aqui tem, tem ela no blog, tem modelagem e o vídeo tá conseguido até liberado Eu ensino a usar o Maxi Molde, tá bom? E hoje eu vim falar da promoção, pra você ganhar uma pasta Nossa, meu cabelo tá uma coisa hoje Pra você ganhar uma pasta da Maxi Molde Aí vamos sortir uma pasta social As regras são o seguinte Vocês vão ter que, no blog Claudineia Tunis, tem uma postagem com esse vídeo Já é pelo blog, melhor ainda Você tem que compartilhar essa postagem do blog Nas suas redes sociais, no Facebook Principalmente, ou Pintureste Você também pode compartilhar ainda no seu WhatsApp Mas no WhatsApp eu não vou poder ver, né? Então você compartilhar no WhatsApp vai ajudar mais a gente divulgar a nossa promoção Compartilha de forma pública, pra que depois eu possa estar verificando Se você realmente compartilhou essa postagem Vai ter embaixo o formulário Você vai ter que preencher esse formulário O WhatsApp vai ter que preencher o formulário com o seu nome E com a rede social que você compartilhou Pra que depois eu possa estar verificando Eu vou estar fazendo sorteio Usando algum programa de sorteio Então eu vou verificar qual que é o melhor Eu vou testar Porque eu não testei Tem um tal de sorteio Tem um desses assim Que ele sorteou um número Porque é como tem a... Você preencher o formulário Vai ficar uma lista de número Ele vai sortear um número E eu vou olhar nessa lista O número compatível ao seu Porque ele... Primeira pessoa que cadastra Segunda, terceira Aí vai e fica uma lista Então, uma lista Ah, vai ter que colocar seu e-mail também Porque eu esqueci deletário Que tem que entrar em contato com você Pra poder a loja Você passar o endereço E tudo mais Isso aí E eu vou filmar o sorteio Eu vou tentar ver se eu consigo Além de filmar Poder jogar no meu canal no YouTube depois Eu vou ver se eu consigo Fazer o ao vivo, né No caso vai ser o sorteio Também vai ser a noite Eu vou confirmar o horário Mas é a partir de 8 horas Melhor horário que tiver internet aí É melhor Aí a partir de 8 horas Eu vou fazer o sorteio Eu não estou fazendo pelo Facebook A live Ou pelo aqui próprio YouTube Eu não sei qual que eu vou conseguir E ao mesmo tempo Eu filmando a tela do computador Na hora que eu estiver sorteando O nome da pessoa Tá É porque tem dados Que tem que ficar restrito, né Às vezes pode aparecer Na hora que eu vou fazer o sorteio Não é que foi a lista, né Tem que tomar cuidado com isso também Com dados das pessoas, né Isso vai ser o sorteio Então inicia hoje Sexta-feira, dia 30 E o sorteio é sexta-feira, dia 8 Então vocês têm uma semana, né Tá convido pra participar Compartilhar Nas suas redes sociais Se você não quer ganhar o Maxi Molde Mas sabe alguém que queira ter Avisa aí E a Maxi Molde está com o site novo Se vocês não viram o vídeo De eu falando No meu blá-blá-blá Que eu conversei mais Que a mãe da cobra Foi tipo um desabafo Né Mas sei lá O que foi o vídeo É O Maxi Molde está com Um novo site Tá E o site, gente Tá bonito agora Muito mais bonito O site é mais moderno O site está chique Então Maxi Molde.com.br A loja é Maxi Molde.com.br Esse site provisionalmente Tá fora do ar Então Você vai comprar diretamente No site de Maxi Molde.com.br Qualquer dúvida Entra no Facebook Lá também Eles estão lá no Facebook Tire dúvidas Dúvidas de vocês Com eles também No Facebook Tem formas de contato Às vezes Também No site Com os e-mails Vamos apontar Todas as suas dúvidas Se você tiver dúvidas De modelagem Deixa aqui embaixo Porque a gente vai continuar Gravando vídeos Com a Maxi Molde Porque foi ótimo Os vídeos que nós já gravamos Vocês gostaram Então O que vocês gostaram A gente continua Quando vocês não gostam De alguma coisa Eu paro Então beijo Amores Eu quero ver vocês aí Inscritos no canal Inscritos também no blog Tem local Para se inscrever também Curtir nossa fanpage Que tem o mesmo nome do blog Claudineatunes.com.br Também vai lá Na Maxi Molde Lá também Vai lá Curte essas postagens Vê lá O que tem de novidades também Eles presentearam o blog Que é no caso vocês Como eu não posso dar Um molde para todo mundo Então eles presentearam Com um só Então eu tenho que Eu tenho que fazer isso Uma forma de Repassar para vocês Presentear vocês É dessa maneira Mas quem sabe um dia Eu posso presentear vocês Com mais coisas Eu já quis presentear Com mais coisas Mas até hoje Eu não consegui Então Nosso tempo de enquanto é isso Beijos Até mais Tchau Tchau Tchau